E atenção moradores de Arassatuba, a prefeitura está realizando hoje, gente, uma nebulização contra o mosquito Aedes aegypti, tá? O objetivo é reforçar os cuidados com o combate à dengue, isso é muito importante. A aplicação do inseticida vai acontecer aí das seis e meia da noite até as oito horas da noite. Isso nos bairros Umuarama, Vicente Grosso e também no Ilda Mandarino. É necessário que os moradores fiquem dentro das residências, tá? Abram portas e janelas, cubram ali todos os alimentos e os bebedouros dos animais. Em caso de intoxicação, a orientação é procurar assistência médica. E o recado não é só para Arassatuba não, tá? Em Prudente hoje também tem nebulização noturna no conjunto habitacional Ana Jacinta. E a orientação é a mesma, tem que permanecer dentro de casa enquanto o trabalho é realizado.